Música 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 Onde você Edu? A minha moto Música Tá do cara blindado, você é louco Ah, sai fora Polícia Música Achei Valeu Edu Edu tem um cara atrás de você mano Eu sei parque, relaxa que é fácil de despistar Ele é a polícia, ehi moio, 3 estrelas não despista Música 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 Atira no lock Edu Filho da mãe Véio Onde é que vocês estão? Por que ele não morre? Ele tá com uma bazuca, velho Pô, apaga o meu carro Aí sim, rapaz Aí tá vivendo Eu quero minha moto Eu não fui tirar 9 mil dele não 9 mil? 9 mil Bem, tu não tiraste Ele fica sem Só, tu não ficas com ele Eu sei Eu sei, mas ele consertou o meu carro Aham Pelo menos ele perdeu Não, ele tá vindo agora me matar Socorro, socorro O carro dele é blindado Onde é que tu tá? O carro dele é blindado Não sai do carro dele O carro dele é blindado Não sai do carro dele O carro dele é blindado Não sai do carro dele O carro, essa casa é blindado O Edu, o Edu, peguei Eu tô no grau aqui, Edu Que? Peguei o no grau aqui Peraí, peraí Vai, vai, vai Vou pegar meu carro aqui Vai, vai, começa Não vou fazer entre não, vai Edu, fala aí Vai Edu Vai Edu Pera, que 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 Começou? Ai, filho da mãe Ô Fon, o que que você fez? Vai Edu, atrás desse cara Quero matar ele agora Calma, vou pegar meu carro antes Não, vai com esse mesmo Não, pra matar Não, daí se ele explodir o meu carro Eu vou conseguir uma grana extra, entendeu? Vai Edu Vamo lá, eita caramba Vem, estou aqui Vem, confia na ajuda Então vai, eu vou confiar no cê Edu Não vou nem jogar nada Vai Edu Olha que carro lerdo do caramba Não consegue nem subir subidinha Parece o meu carro, Edu Eu botei ele pra ir pegar minha moto Parece o meu carro Quando eu tô dirigindo, né Edu Não, o Fon Parece o Fon dirigindo mesmo Tem um cara ali Olha o Loki Cadê vocês, galera? Gente, ou ele não sabe dirigir Ou tá muito lagado aqui as coisas Queria falar não, galera Mas eu tô breque Matei o cara, Edu Boa Boa, né? Tu vai trazer a polícia Matei Moro, vai fazer o seguinte Assim que eu avisar Tu sai do carro, tá? Não, ele vai parar Eu vim pegar minha moto Ah, mas ela vai te ajudar, né? Oi Alô Oi Edu, cadê você? Parça Tô fazendo um telefonema aqui agora Por que eu tô sujo de sangue, cara? Cadê minha moto? O que? Cadê tudo sujo de sangue, velho? Parece que sou um zumbi Tu tomou banho, né? Tu levaste títulos Vai, caraças Sou zumbi Eu sou um maio Ô Fon, bota minha carona, por favor Oi Pode me dar carona, por favor Bora Aí Edu, 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 Edu Cadê o cara? Ali embaixo Ai, caraças Desculpa Meu Deus, o servidor tá todo lagado Eita Ah, filho da mãe, velho Mata ele, Edu Uma arma decente, calma aí Meu Deus, o gajo ficou ali ao pé e explodiu-lhe o carro sem querer Oh my god Ô Fon, cadê você? Nasci agora, nasci Tô perto, tô perto Eu não Tô vendo, tô vendo, tô indo Cuidado, mano Peguei o aqui, Edu Eu tô machucado, Edu Tô naquele jeito Você me atropelou Eu não sei Nossa, ele tá vindo aqui Moiou Moiou Marca aí, mãe Moiou Filho da mãe, velho Fon, dá não Vou pegar meu carro Eu tô ficando doido com esse cara, velho E cadê o Michael, velho? Tô aqui, mano Tô aqui, mano Com o casa e a camisa Cola aqui com nós, mano Cadê o seis? Tô indo lá, marquei já Marquei já Nossa, eu não tô conseguindo controlar a minha moto Edu Edu, roubei um carro muito breque, mano Você não tá nem ligado É você aqui, Edu Tô ouvindo, vem aqui, vem aqui Me leva, parça Cola aí, parça Espera aí Quem é que me marcou no mini-mapa As coisas Caso, vem matar esse cara, por favor Tu deve estar com o mini-mapa Não, esse cara é da taxa Não, é Tá muito lagado o servidor Não sei porquê Tá lagado mesmo Não, ele bateu e me matou Só me mostrou nação Ele provavelmente fez muita coisa e tu não viste, meu Tá muito lagado o servidor Não sei porquê É na Rockstar mesmo esse negócio? É, sim, sim, sim É problema mesmo do servidor Ah, a mulher me atapelou I'm sorry Não Aí, galera, cheguei aqui Cadê o cara? Cadê o cara, Edu? Mano O cara já deixou de ser minha conta aqui A partir do momento que eu vim aqui pegar minha caranga Mano, cadê o cara? Vou matar ele Cadê? Edu! Ele me... Oi Oi, Miss Miss, essa moto é nova Essa moto é nova, Miss Por que esse cara tá tentando matar, cara? Eu sei lá Vamo matar ele, vamo matar ele, cadê? Vamo, Miss, bora Tô colando, galera Seriously? Pai, tenho mais a fazer, tenho mais coisas a fazer Pô, o carro do cara é blindado, Cássio? Sim, sim, eu também tenho esse carro Vai, Cássio, vai de tanque em cima dele Que carro que é esse, Cássio? Que zoado É o Thiago, sei lá o quê Mas por que vocês estão lá tentando matá-lo? Porque ele tá matando a gente É o Thiago Opa Teu carro é blindado, Edu? Não Pô, esse é o lado de roupeiro da Breck, Michael? Tá ligado, né? Mano, vamo lá, vamo lá, Edu Vai Ai, meu Deus do céu Edu 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 Ah, é não É não Não Já me vinga, hein É É Agora só um monte Tá tentando te matar Ai, filha da mãe Ô, louco, tem uns 80 caras em cima de mim aqui, mano É, exato Tem muita gente agora assassina Olha que filha da mãe, mano Ô, Edu, você tem que ajudar pra matar esses caras, Edu? Ô, parça, você deu um rolê de caramba aqui, você acha que... Qual que vai ser interessante? Dá um... Dá um de Brian ou Coney aqui ou ficar matando? Ô, Edu Ô, Maikinha, você não vai dar uma coisa com nós não, Maikinha? Tô chegando, parça Loli Quem foi que me matou? Ô, Thiago Não tem um lock aqui, mano Ô, juro que eu vou começar a gritar com esses caras, caso Filho da mãe, velho, toda hora Os caras são chatos Ah, travou, meu GTA Travou? Tá preto